Bom, antes de darmos continuidade com a exposição do material, eu gostaria de fazer, ou seja, recordar alguns tópicos com relação à aula anterior, recapitular alguns tópicos relacionados à aula anterior. Então, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o início da educação formal no Brasil, que se deu com os jesuítas, os padres jesuítas, da ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Então, a educação formal começou com eles, ou seja, os primeiros professores relacionados à educação formal no Brasil foram os padres jesuítas. Desenvolveram esse projeto educacional por volta de aproximadamente 210 anos, depois foram expulsos pelo governo das atividades educacionais. E aí a gente viu que a educação só veio ter uma estrutura de forma mais organizada e significativa a partir da década de 1960, certo? Depois nós vimos que a partir da Constituição de 1988, essa nova Constituição, que é considerada como a Constituição Cidadã, devido a todos os direitos dos povos, ou seja, dos cidadãos e cidadãs brasileiros, dos povos indígenas, 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 dos povos ind LDB, lei de número 9.394, barra 96, ou seja, de 20 de dezembro de 1996. Foi essa nova LDB que estruturou, fundamentou e organizou o sistema de educação básica brasileira. Lembrando, assunto da aula anterior, que a educação básica, ela foi estruturada, fundamentada pela nova Constituição e fortalecida pela LDB, Lei de Diretriz e Básica da Educação Brasileira. Ela foi organizada em três níveis, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que a primeira etapa da educação básica, chamada educação infantil, é dividido também em duas etapas, creche e pré-escola. Cresce, que atende crianças de 0 a 3 anos de idade, pré-escola, que atende crianças de 4 a 5 anos de idade. Juntando creche e pré-escola, forma a educação infantil, primeira etapa da educação básica. Lembrando que, na educação infantil, a etapa que é apenas obrigatória, por lei, é só a pré-escola. A creche, ela não é obrigatória, só a pré-escola, 4, 5 anos, que é obrigatória. Com 4 anos de idade, a criança tem que estar matriculada regularmente e frequente na escola. Certo? Então, primeira etapa da educação básica é a educação infantil, que recebe alunos de 0 a 5 anos de idade. Não esqueça, de 0 a 5 anos de idade. De 0 a 3 anos, creche. De 4 a 5 anos, pré-escola. Ok? Falamos também sobre a segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental. É dividido em fase. Ensino fundamental 1, de 1º ao 5º ano. Ensino fundamental 2, de 6º ao 9º ano. Ou seja, o ensino fundamental, ele é de 9 anos obrigatório, que recebe alunos de 6 a 14 anos. Primeira fase, recebe alunos de 6 a 10 anos. E segunda fase, de 11 a 14 anos. Ok? E a última etapa da educação básica é o ensino fundamental, ou seja, o ensino médio, que recebe alunos de 15 a 17 anos. E vimos também, na aula anterior, os objetivos de cada etapa da educação básica. Ensino, educação infantil. Qual é o objetivo? Desenvolver uma educação integral, abrangendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social da criança. O ensino fundamental tem como objetivo o domínio da leitura, da escrita e dos cálculos e um preparo para o ingresso no ensino médio. Já o ensino médio tem o objetivo de preparar, né? Preparar o aluno para o exercício da cidadania. Mas, antes disso, tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos vistos no ensino fundamental. Preparar para o exercício da cidadania, preparar para o mundo do trabalho e preparar para dar prosseguimento nos seus estudos. Além disso, o aluno tem que ter um domínio ou uma noção do conhecimento político, né? Das artes, das tecnologias, da cultura. Tudo isso o aluno tem que aprender no ensino médio. Resumindo, qual que é o objetivo da educação básica envolvendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio? Resume em três aspectos. Quais são eles? O preparo para o exercício da cidadania, preparo para o mundo do trabalho e estrutura para dar continuidade com os seus estudos, ou seja, nos seus estudos. Esse é o objetivo da educação básica. Vimos também o que diz o artigo 205 da Constituição Federal, que a educação é dever do Estado, da família e que é fortalecida pela sociedade através da escola. Então, juntando essa responsabilidade compartilhada pelo Estado, família e sociedade representada pela escola, juntando tudo isso, tem como objetivo o preparo do aluno para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho e prosseguimento nos seus estudos. Esse é o objetivo da educação básica, certo? E aí a gente vai dar continuidade... Nós paramos aqui nesse slide, falando sobre a LDB, Lei 9.394-96. A LDB, ela fortalece aspectos relacionados à educação, que já está constituído na Lei Maior do Brasil, que é a Constituição Federal. Então, quando diz aqui a LDB ratifica os preceitos da Constituição e detalha esses preceitos, está dizendo que ela fortalece e detalha tudo aquilo que está relacionado à educação. Então, vimos aqui no primeiro, que a LDB ratifica e detalha os níveis e modalidades que compõem a educação nacional. A gente viu lá, ela detalhando os níveis da educação básica e também da educação nacional. Pessoal, não vamos confundir a educação nacional com a educação básica. Quando se fala de educação nacional, é dividida em dois níveis, educação básica e educação superior. Quando fala de educação básica, são os três níveis, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vocês podem ficar, sim, questionando como assim, se educação nacional é educação básica e educação superior. Se alguém perguntar para vocês quais são os níveis da educação básica, vocês vão dizer educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Se perguntar quais são os níveis da educação nacional, vocês podem resumir dizendo educação básica e educação superior. Porque quando eu falo educação básica, já inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, não precisa eu dizer, se alguém perguntar quais são os níveis da educação nacional, não há uma necessidade de eu dizer educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Porque se eu disser educação básica e educação superior, está ok a resposta. Porque educação básica já resume os outros. Mas se você quiser também colocar educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, está ok também. Então, a LDB, ela ratifica e detalha os níveis e modalidades que compõem a educação nacional. Ela também ratifica a forma de organização do sistema de ensino do país. Ela ratifica as competências de cada ente federado. Quais são os entes federados? Município, Estado e União. Ela ratifica os direitos e deveres dos profissionais da educação. Quais são os direitos do professor? Quais são os deveres? Ela também ratifica e detalha isso aí. Ela detalha e ratifica, né? Ratificar é o mesmo que fortalecer, né? As formas de financiamento da educação básica. Aqui eu preparei um esqueleto, né? Um mapeamento para esclarecer melhor para vocês. Ficou faltando aqui só o ensino médio, mas dá para explicar para vocês aqui. Organização da educação no Brasil. Aqui, quando eu falo organização da educação no Brasil, eu estou falando da educação nacional e não somente da educação básica. Essa organização é feita pela lei 11.124 do 6 e do 2 de 2006. Essa lei, 11.124, é uma lei que altera a LDB. Como ela organiza a educação no Brasil? Então, temos aqui a educação básica. Primeira etapa da educação nacional. Então, a educação básica é composta pela educação infantil, que se divide em creche, que recebe alunos de 3, de 0 a 3 anos, e pré-escola, que recebe alunos de 4 a 5 anos. Então, creche e pré-escola, que recebe alunos de 0 a 5 anos, constitui a educação infantil, primeira etapa da educação básica. Depois, vem a segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental. Ensino fundamental é dividido em duas fases. Um, que recebe alunos de 6 a 10 anos, e dois, que recebe alunos de 11 a 14 anos. Então, Ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, constitui o ensino fundamental de 9 anos, que recebe alunos de 6 a 14 anos. Aí, aqui na educação básica, ficou faltando a sua última etapa, que é o ensino médio. Ficou faltando aqui o ensino médio, que recebe alunos de 15 a 17 anos. E aí, vem a última etapa da educação nacional, que é o quê? O ensino superior, constituído de graduação, né, para alunos acima de 17 anos. Quem faz graduação, somente alunos acima de 17 anos, ou seja, a partir de 18 anos. E pós-graduação, ou seja, o ensino superior, última etapa da educação nacional, é constituído de graduação e pós-graduação para alunos acima de 17 anos. Não confunda. Incluindo aqui o ensino médio, tudo isso aqui faz parte da educação básica. Quando se junta com isso aqui, forma a educação nacional. Não esqueça, educação básica, e juntando tudo isso aqui, é educação nacional. Aqui é somente a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Quando acrescenta o ensino superior, forma a educação nacional. Não esqueça isso aqui, pessoal. Já aqui, são as modalidades de ensino. Pessoal, não confunda níveis ou etapa da educação básica com modalidade de ensino. Modalidade é uma coisa. Etapas ou nível da educação básica é outra coisa. Vamos entender aqui o que são as modalidades de ensino. Já vimos os níveis ou etapa da educação básica. E agora vamos ver as modalidades de ensino da educação básica. Não confunda. Qual é a primeira modalidade aqui de ensino da educação básica? Ah, professor, qual é a diferença de modalidade de ensino para níveis da educação básica? Os níveis da educação básica são os níveis regular. Que o aluno se matrícula em turma regular de ensino, certo? E conclui cada ano em um ano. Primeiro ano, primeiro, por exemplo, pré-1 só vai concluir com um ano. Pré-2 vai concluir com um ano também. Primeiro ano e assim sucessivamente. Toda série ou ano só conclui com um ano. Já as modalidades de ensino não são consideradas como regular. Não são consideradas como regular. Por exemplo, essa modalidade de ensino que chama Educação de Jovens e Adultos, ou EJA, que está lá na LDB, Lei 9.394,96, lá no artigo 37,38. Quem quiser aprofundar pode ir lá depois e aprofundar. Então, a EJA, ela é uma modalidade de ensino que é disponibilizada somente para alunos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. E que o aluno, ele conclui dois anos em um ano. Por exemplo, o aluno que vai fazer a EJA da Educação Infantil, ele tem que ter a partir de 15 anos. Ou seja, ele tem que ter, no mínimo, 15 anos de idade. Porque com 15 anos, ele está com idade distorcida. Então, ele pode fazer a EJA do ensino fundamental. Então, se ele vai fazer a EJA, por exemplo, do sexto ano, então, em um semestre, ele cursa o sexto ano. Vamos supor, de janeiro a junho. E de agosto a dezembro, ele cursa o sétimo ano. Do mesmo jeito, ele faz com relação ao oitavo e o nono ano. Ou seja, ele cursa um ano por semestre. E é somente para alunos a partir de 15 anos de idade. A EJA do ensino médio, só alunos que têm a partir de 18 anos. Porque com 18 anos, ele está com distorção. Com 18 anos, ele não está mais com a idade de estar cursando o ensino médio regular. E aí, também, é do mesmo jeito, o ensino fundamental. De janeiro a junho, ele cursa a primeira série. E de agosto a dezembro, ele cursa a segunda série. Então, cursa duas séries em um único ano. Por isso, não é um estudo regular. É uma modalidade de ensino. Certo? Então, aqui está dizendo. A quem é destinado a educação de jovens e adultos? Destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental ou médio na idade própria. Ou idade certa. É uma modalidade de ensino gratuita. O poder público deve ter o dever de disponibilizar todos aqueles a partir de 15 anos para o ensino fundamental e a partir de 18 anos para o ensino fundamental. O curso é um conjunto de oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado. Alunado que não tiver a oportunidade de estudar na idade certa. Tem que estar de acordo com os interesses desse alunado. Tem que estar de acordo com as condições de vida e o trabalho dessas pessoas. Porque, geralmente, essas pessoas, durante o dia, trabalham e aí têm apenas a noite para estudar. E, muitas vezes, as pessoas já chegam cansadas, porque trabalham o dia todo. Então, tem que ser um curso voltado para essa realidade e atendendo essas necessidades desse alunado. Certificado se dá mediante ao exame de quem concluiu realmente com o nível de conhecimento de acordo com o que a legislação determina. Uma outra modalidade de ensino é a educação especial, que está lá na LDB nos seus artigos 58, 59 e 60. Quem quiser aprofundar pode reconhecer esses artigos da LDB, que lá vai estar detalhando especificamente. A quem é oferecido a educação especial? E de que forma? É oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Professor, o que é isso? Preferencialmente na rede regular de ensino. É que todo aluno que tem deficiência física, ele deve ser matriculado lá na sala regular com todos os outros alunos. Então, a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos ou alunos portadores de necessidades especiais. Inclusive, já mudou esse termo aqui, portadores de necessidades especiais. Já se fala, alunos com deficiências. Como que se dá o atendimento na educação especial? O atendimento poderá ser feito em classes, classes, lá na sala de aula, escolas ou serviços especializados, desde que em função das necessidades específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comum ou regular. O que é que isso quer dizer? Que se o aluno que tem deficiência, ele tiver condições de ser matriculado na sala regular, ele tem que ser matriculado nessa sala. Isso é lei. Só em caso, quando o aluno não tiver condições de ser matriculado, aí ele vai para uma sala especializadas ou serviços especializados. Por exemplo, o aluno que ele tem que ter um atendimento médico constantemente, o acompanhamento de uma enfermeira, que ele não pode estar em qualquer tipo de sala e, às vezes, pode ter poeira, que pode ter alguma situação como esta. Então, esse aluno não tem condição de ser matriculado. Ele vai desenvolver suas habilidades com relação ao conhecimento em uma sala de serviço especializado para ele. Ao contrário, tem que ser matriculado na sala regular junto com todos os outros alunos. Outra modalidade de ensino é a educação básica do campo. O que é essa educação básica do campo? Na modalidade de educação básica do campo, a educação... Ela é voltada para a população rural e está prevista com a adequação necessária às peculiaridades da vida do campo e de cada região. Definitivamente, o que é a ação pedagógica? Então, quais são as orientações ou os aspectos essenciais que deve levar em conta na organização da ação pedagógica nas escolas ou na educação do campo ou rural? Primeiro, os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes na zona rural. O que isso quer dizer, pessoal? Que o currículo, onde é constituído por conteúdos e metodologias, deve estar voltado para as necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Se o aluno é da zona rural, qual é a realidade desse aluno na zona rural? É uma realidade que ele convive com o processo da agricultura, muitas vezes o processo de criação de animais, que é uma base para a sua sobre-existência. Então, esse currículo deve estar voltado para essa realidade. O currículo deve atender os conhecimentos que todas as escolas do Brasil verem ou é desenvolvido. o currículo da escola do campo deve ser constituído com disciplinas que as escolas da zona urbana estudam e, além dessas disciplinas, tem que ter disciplina voltada para a realidade do campo. Um exemplo é a disciplina chamada práticas agroecológicas, que vai trabalhar com a cientização do aluno voltado para as práticas agroecológicas. O que são essas práticas, no caso? É desenvolver a agricultura e ter a consciência de... o aluno ter o seu pedaço de terra e desenvolver a agricultura nesse pedaço de terra como um tipo de agricultura familiar para a sua sobre-existência, como uma complementação de renda. Então, no currículo da escola do campo, essa disciplina ela deve ser incluída ou fazer parte do currículo. Mas, é preciso que entendemos que também não reduz aquele conhecimento que as escolas da zona urbana estudam. Não, só acrescenta algo a mais. É preciso que o aluno tenha essa compreensão que no campo ele pode ter uma vida digna, ele pode ter um conhecimento de mundo, assim como o aluno da zona urbana, e que possa ter uma estrutura econômica como alguém da zona urbana também pode ter. É isso que nós temos que passar para os nossos alunos. Porque nós temos alunos da zona rural, no campo, que muitas vezes não tem expectativa de vida. Pensa que lá no campo ele não vai ter uma visão de mundo, ele não pode concorrer um vestibular como os alunos da zona urbana. Ao contrário, pode no mesmo nível que qualquer um outro aluno pode concorrer. E isso a gente tem que repassar e conscientizar os nossos alunos da zona rural. Segundo, organização escolar própria. A escola do campo é uma organização escolar própria em relação à condição climática. O que isso quer dizer? Que a escola do campo deve ter um calendário próprio. O que são essas fases do ciclo agrícola? Vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, se no mês de maio é o mês da colher vai ser o mês de férias. Para quê? Para que os alunos estejam ajudando seus pais na colheita. Certo? Quando fala aqui de condições climáticas, significa que muitas vezes que vamos supor que o mês de novembro em uma determinada região de uma escola do campo chove bastante e a chuva pode atrapalhar a presença dos alunos na escola. Aí o que é que acontece? A escola pode organizar um calendário que nesse mês vai ser o mês de férias e vamos supor que o mês de júlio que quase não chove vai ser o mês de aula, principalmente para as comunidades ribeirinhos. Quando está chovendo muito, muitas das vezes os alunos se ausentam da escola. então a escola pode organizar esse calendário atendendo essa realidade, atendendo essa especificidade da realidade dos alunos que moram no campo. Por isso se fala organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar com relação às fases do ciclo agrícola, com relação à colheita e às condições climáticas. Este age de chuva e tempo chuvoso. Tentar organizar o cronograma com relação a essas estações. Terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. O que isso quer dizer? Trabalhar o desenvolvimento da agricultura. Como desenvolver a agricultura de forma correta e que não agride tanto o meio ambiente? Como preparar a terra? Como plantar e acompanhar o nascer e o desenvolver dos vegetais? Tudo isso tem que ser trabalhado com os alunos. Outra modalidade de ensino é a educação escolar em gismo. Só um pouquinho, eu vou voltar aqui para me permitir o acesso de alguns alunos aqui. pessoal. Então, vou voltar aqui para os slides. Continuando daquela mesma forma, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. eu estou vendo que está saindo muitas pessoas da sala e aí, quando eu estou fazendo a exposição dos slides, fica um pouco complicado para me permitir o acesso dessa pessoa novamente à sala. Então, vamos lá. Então, uma outra modalidade, falamos, aqui estamos falando das modalidades da educação básica, falamos da primeira que é a educação de jovens e adultos, falamos da segunda que é a educação especial, falamos da terceira que é a educação no campo e agora estamos falando da educação escolar indígena. Aqui eu coloquei até alguns elementos culturais relacionados aos povos indígenas que representam com relação a essa modalidade, o que deve trabalhar? Devemos trabalhar habilidades que levam à conscientização que na educação escolar indígena, deve levar em conta a valorização da cultura, a valorização, o respeito e o resgate da cultura indígena e o fortalecimento. É isso que deve se trabalhar. Lembrando que nessa modalidade deve-se trabalhar a língua, ministrar as aulas em língua portuguesa e na língua materna indígena. Então, esses aspectos é determinado em lei, conscientizar a valorização, o respeito, o resgate e o fortalecimento da cultura indígena, os direitos indígenas, e, além de tudo, ministrar as aulas na língua portuguesa e na língua materna. Uma outra modalidade é a educação escolar quilombola, alguns elementos da educação da cultura quilombola, da mesma forma relacionada à educação indígena, também a educação quilombola. O que a lei determina? Devemos trabalhar a cultura quilombola, a sua religiosidade, a sua culinária, os seus hábitos culturais, envolvendo tudo. Trabalhar, resgatar aquilo que já está sendo esquecido, valorizar, respeitar e fortalecer. Certo? E outra modalidade é a educação profissional, que é uma educação de nível médio e que o aluno já sai preparado para o mundo do trabalho. no caso, um exemplo é o próprio magistério, é uma educação profissional, é um curso nível médio, curso técnico nível médio, que você já sai preparado para o mundo do trabalho. Então, vamos recordar aqui. Pessoal, as modalidades, olha só, não são níveis, não são níveis de educação básica, são modalidades, as modalidades... você vai mandar, Andra, acabou de chegar. As modalidades da educação... No cantinho, não é para deixar isso para ramar no meio da casa, não, Andra. Pode ligar. Vamos lá, para deixar a prisão, senão, isso aqui são aspectos de adatividade. Então, as modalidades, as modalidades de ensino da educação básica são educação de jovens e adultos, educação especial, educação campo, educação indígena, educação quilombola, educação profissional. São as modalidades de ensino da educação básica. Não são os níveis da educação básica. Os níveis da educação básica é o quê? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E as modalidades são essas aqui que eu citei para vocês, não confundem. E aqui, nesse slide, vamos ver as competências e responsabilidades de cada ente federado. Fique atento. Quais são os entes federados responsáveis pela educação nacional? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os entes responsáveis somente pela educação básica, os estados, Distrito Federal e município. Por quê? Porque só eles são responsáveis pela educação básica. E a União? A União é responsável pela educação superior. Certo? Objeto. Objeto, a oferta da educação em seus diferentes níveis e modalidades. Ou seja, está dizendo que esses entes federados, eles têm o dever de ofertar a educação em seus diferentes níveis e modalidades. Por exemplo, município, Distrito Federal e Estado, eles ofertam quais níveis e modalidades de ensino? Os níveis que eles ofertam é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Quais são as modalidades que eles oferecem? Educação do campo, educação de jovens e adultos, educação indígena, quilombola, profissional, me falhou agora, e educação do campo. E a União só é a educação superior. Esses entes federados deverão organizar-se em regime de colaboração em seus respectivos sistemas de ensino. Ou seja, todos eles fazem uma parceria com os outros, tem uma colaboração, colaboração entre Estado, colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e Município. Colaboração entre Município, Distrito Federal e Estado. Então, tem a colaboração entre eles, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Qual que é a responsabilidade da União? Pessoal, quando eu falo União, aqui eu estou falando do governo federal. Qual que é a responsabilidade do governo federal? Ordenar a política nacional de educação, ou seja, a política federal de educação. Não é política partidária, não, é política educacional. de que forma? Exercer função normativa, redistributiva, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Quais são essas instâncias educacionais, essas demais instâncias? É Estado, Distrito Federal e Municipal. O que mais que é responsabilidade da União? Elaborar planos de educação. é o Plano Nacional de Educação que elabora é a União. Claro que tem parceria dos Estados e dos municípios, mas a responsabilidade é da União, do governo federal. O que mais? Que é a responsabilidade da União? Organizar, manter e desenvolver órgão e instituições oficiais do sistema federal de ensino e dos territórios. Então, quem organiza, quem mantém e desenvolve as instituições oficiais do sistema federal de ensino e dos territórios é o que? O governo federal, ou seja, a União. O que mais? Que é de responsabilidade da União? Elaborar as diretrizes curriculares para a educação básica. Quem organiza, quem elabora as diretrizes e os currículos com habilidades, conteúdos para a educação básica é a União. Lembrando que os Estados e os municípios colaboram, mas a responsabilidade é da União. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação de quem é a responsabilidade da União. normatizar os cursos de graduação e pós-graduação, quem é que normatiza? A União. Qualquer instituição de graduação e pós-graduação, quem libera para funcionar é o MEC. O MEC é o Ministério da Educação de totalmente responsabilidade da União. Ainda, responsabilidade da União, avaliar as instituições de ensino superior. Quem avalia para ver se está funcionando de forma correta é a União através do que? Do Ministério da Educação. Quem autoriza, reconhece, credencia, supervisiona e avalia os cursos das instituições de educação superior dos estabelecimentos de ensino é quem? A União. Agora, nós vamos ver a responsabilidade dos Estados. Qual que é a responsabilidade dos Estados? Organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais de seu sistema de ensino, ou seja, do sistema estadual de ensino. O que é que ele faz mais? A responsabilidade definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental. Como assim, professor, forma de colaboração com os municípios? Por exemplo, município fica com ensino fundamental 1 e Estado fica com ensino fundamental 2. Pessoal, não vamos confundir isso aqui. a responsabilidade do ensino fundamental é dos municípios, mas quando entra na forma de colaboração de parceria, o Estado fica com ensino fundamental 2 e o município fica com ensino fundamental 1. Certo? Mas a lei, por exemplo, o Estado não quer colaborar com o município, não quer fazer parceria com o município. de quem é a responsabilidade do ensino fundamental do município. Então, educação infantil e ensino fundamental de responsabilidade do município. Mas o Estado quer fazer uma parceria, quer ser solidário, colaborar com o município, aí os dois entram em acordo. E o Estado fica com ensino fundamental 2 e o município com ensino fundamental 1. Certo? Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Então, o Estado pode elaborar e executar políticas e planos educacionais? Sim. Desde que esteja em consonância com as diretrizes e planos nacionais da educação, ou seja, com o governo federal. O que mais que é de responsabilidade dos Estados? autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do sistema de ensino. Professor, mas não falou que isso aí é de responsabilidade do governo federal? Sim. Mas, se a instituição de ensino superior for mantida pelo Estado, então, quem faz isso é o Estado. Se ela for mantida pelo governo federal, então, quem vai fazer é o governo federal. Por exemplo, um exemplo aqui no Tocantins, que a Unitins é uma instituição de nível superior mantida pelo Estado. Então, é de responsabilidade quem do Estado. Se fosse mantida pelo governo federal igual a UFT e o Instituto Federal e FTO, aí é mantida pelo governo federal. E, nesse caso, passa a ser de responsabilidade do governo federal. Ainda sobre as responsabilidades dos Estados, baixar normas suplementares ou complementares para o seu sistema de ensino. Que sistema de ensino é esse? O sistema estadual de ensino. O que mais? Asegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. O que isso quer dizer? Que, de prioridade e definida em lei, a responsabilidade do Estado é assegurar e manter o ensino médio. Mas, quando entra em colaboração com o município, ele assegura o ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental 2. só quando é em forma de colaboração de parceria com o município. Responsabilidade dos municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seu sistema de ensino. Que sistema de ensino é esse? O sistema de ensino municipal. Exercer ações redistributivas em relação às suas escolas. Creche, pré-escola, ensino fundamental, escola de ensino fundamental e assim sucessivamente. O que mais? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, desde que esteja em consonância com o governo federal. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, que é o sistema municipal. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. E o Distrito Federal? O Distrito Federal ele assume a mesma responsabilidade que os estados. Quais são as responsabilidades? deverá desenvolver competências referentes aos estados e municípios, ou seja, oferecer toda a educação básica. Entes federados e áreas de atuação. Preste atenção, pessoal. Esfera de governo. Quais são as esferas de governo que nós temos? Municipal, estadual e federal. Quais são as áreas de atuação da esfera de governo municipal? Cresce, pré-escola e ensino fundamental. Qual é a área de atuação da esfera estadual? Ensino fundamental, né, anos finais e ensino médico. E qual que é a área de atuação da esfera federal? Ensino superior. Então, aqui está bem detalhado os aspectos aí com relação às esferas administrativa e a área de atuação. É o mesmo que eu disse. De quem é a responsabilidade da creche, pré-escola e ensino fundamental? Do município. De quem é a responsabilidade do ensino médio? Estados. E, em colaboração, pega o ensino fundamental. De quem é a responsabilidade do ensino superior? Governo federal. Pessoal, aqui são as referências bibliográficas que foi fundamentado esses slides. Então, nós temos aí, foi fundamentado, ou seja, pautaram-se na Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Distrito Federal, Senado Federal, Centro Geográfico, 1988. Foi pautado também na Lei que Rege a Educação Brasileira, LDB, Lei Diretriz e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996. E temos aqui também Glaudino, Nelson, que são teóricos que trabalham sobre a educação básica, ou seja, a história da educação básica no Brasil. Editora São Paulo, Ártica, 1988. Pessoal, obrigado a todos, mas ainda tem a exposição da nossa atividade avaliativa. Eu vou fazer a exposição dela agora, nesse momento, depois eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas. ok? Obrigado.